Ó, nós tivemos aqui o Alex, então o Alex mandou o cincão, 25 anos, mestrado em ciência da computação, concursado, 20k. Ficar no Brasil sendo concursado ou ir tentar a vida na Alemanha? Quero tentar fazer PHD na TUM, Technische Universität München. Ó, caralho, velho! Alex, eu vou te ser bem franco, irmão. Tu tá numa posição financeira, tu tá no top 1% de pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil, ganham 20 mil reais no Brasil hoje. Tu tá nesse 1%, parabéns, eu tenho certeza que tu deve ser um cara que trabalha bastante pra isso. Mas, entra naquela questão que eu comentei numa das últimas lives aqui, que eu tenho um amigo que trabalhava na Eletrobras, ele era concursado e ele ganhava mais de 20 mil reais por mês, tá? Ele é concursado, a esposa dele é concursada, apartamento quitado. Ele tinha uma caminhonete, uma SUV, e a mulher dele com o carro quitado na garagem. Apartamento top de linha, tá ligado? Apartamento top de linha, entendeu? Olha, tu vê a praia, sabe quando... Tu vê que o apartamento é top? Quando tu olha pela janela, você vê a praia, irmão, tá ligado? Assim, vê a praia ali, eu tô vendo as pessoas andando na praia, né? A praia tá lá longe, não. Não, tu vê a praia. Os caras... E ele... E eu falei, já contei a história dele algumas vezes aqui na live. E o cara veio aqui me visitar, cara. E ele entrou aqui no meu quarto, computador aqui, placa de vídeo atirada lá. E ele falou, caraca, velho... E eu conversando no meu trabalho, falando no meu trabalho, como eu tenho uma paudurecência por trabalhar com computador, ele falou, cara, eu quero ter isso. E aí o que eu falei assim, porra, cara, tem como hoje tu ganhar 20 pau por mês e ser uma pessoa frustrada com o mercado nacional. E ser uma pessoa frustrada com o que tá acontecendo na tua vida. E não me entendo errado. É óbvio que é muito mais legal tu ser um cara frustrado ganhando 20 mil reais por mês hoje dentro do Brasil, como era esse meu amigo, e como é o caso aqui do Alex. É muito melhor tu ser um cara frustrado com o teu trabalho ganhando 20 pau por mês do que ser um cara frustrado pegando dois busão pra ir trabalhar, dois busão pra voltar e tirando menos de três pau por mês. É óbvio, né? Só que aí que tá. As pessoas... As pessoas não conseguem entender às vezes isso. Que por um tempo é muito legal, cara. Eu lembro até hoje, o primeiro mês que eu ganhei 20 mil reais, irmão. Eu lembro até hoje, eu lembro até o que eu comprei. O primeiro mês que eu ganhei 20 mil reais, cara. Eu comprei um iPhone. Comprei iPhone pra esposa. Comprei iPhone pra mim. Eu torrei tudo, tá? Eu acabei com o dinheiro em dois dias, irmão. Comprei um iPhone pra mim, um iPhone pra esposa, um iPad e uma... E uma cafeteira. Comprei uma daquelas cafeteiras que eu tenho até hoje. E eu posso até dizer pra vocês, cara. Faz 10 anos atrás isso, tá? Cara, eu torrei tudo, irmão. Sabe o que eu quero? E é muito legal, sabe? Aquela parada assim... Nossa, meu Deus, cara. O que dá pra fazer com esse dinheiro, sabe? Tu comprar uma coisa, tu comprar uma estante, tu comprar uma televisão, tu comprar um negócio. Só que chega um ponto que tu fica estagnado, cara. Hoje, obviamente, tô nem na metade disso. Não tô nem na metade desses 20 pau hoje, né? Infelizmente, né? Mas a questão é que tu se frustra muito rápido, cara, com isso. Por quê? Porque beleza, tu chega em casa, tu tem um sofá legal, tu tem uma televisão da hora. Pô, tô com o ar-condicionado ligado aqui no 22, irmão. Tô com o ar-condicionado ligado no 22. Meu ar-condicionado aqui, eu acordo às 5 da manhã, eu boto no 22 e eu desligo às 10 da noite, 10 e meia da noite quando eu saio aqui do computador. 22 graus. Então, claro, cara, o cara tem um padrão de vida ali legal. O grande problema é, chega um momento que se tu não tem um propósito, e essa é a grande palavra, se tu não tem um propósito na tua vida, esses 20 pau passam a ser secundário muito rápido. Muito rápido. E aí o Alex tá falando, André, continua aqui, emprego estável, 20 pau por mês na conta, ou vou tentar ir pra Alemanha e, sei lá, mudar minha vida pra melhor. Melhor que eu digo entre aspas, porque tipo assim, financeiramente eu sei que quem ganha 20 mil reais no Brasil hoje tem um padrão de vida absurdamente bom, entendeu? Só que aí que tá. O que que eu vou falar pro Alex? Ficar no Brasil e ter 20 mil reais por mês fixo caindo na conta, é lindo, é maravilhoso, entendeu? Só que se te falta um propósito na vida, se te falta aquela coisinha que faltou com o meu amigo e depois ele saiu da Eletrobras, a Eletrobras foi privatizada, ele ficou, fez os cursos, e hoje ele tá de gerente da Eletrobras que é privada, entendeu? Se te falta esse propósito, eu iria embora. Agora, André, tô ganhando 20 pau, tenho minha família, tenho meus filhos, meu emprego me dá satisfação, porque cara, se tu trabalha num emprego que não te dá satisfação, esse é um dos grandes problemas, tu não tem aquele propósito, tu não tem aquela parada assim, pô cara, eu fico com tesão de fazer isso, tá ligado? Eu acho legal trabalhar com isso, porque não adianta tu ganhar 20 pau por mês e tu ficar 12 horas, 13 horas, às vezes 14 horas do teu dia trabalhando num emprego que tu odeia. Então não é muito melhor às vezes tu dar uns passinhos pra trás, dar uns passinhos pra trás, dar uns passinhos pra trás e pensa assim, cara, se eu tivesse hoje feliz durante as minhas 12, 13, 14 horas, eu falo 12, 13, 14 horas de trabalho porque tem a locomoção do trabalho, tem tudo isso, mas vamos pensar assim, se eu ficasse feliz por 8 horas do meu dia hoje trabalhando numa coisa que eu gosto, e ganhasse menos do que eu ganho, não seria daqui a pouco mais interessante, tu não levaria uma vida mais plena, uma vida mais saudável? saudável? Tem isso, cara, tem isso, porque eu poderia hoje facilmente vender a minha alma pra satanás praticamente, e tá hoje ali mamando nas tetinhas de algumas pessoas da indústria aí, e estaria super bem, cara, como que eu viveria com isso? Sabe qual é que era? E pô, e não me entendam errado, cara, a minha situação financeira dos últimos 5 anos pra cá, desde a pandemia pra cá, se deteriorou muito, do que eu ganhava pré-pandemia pro que eu ganho agora, não me entendam errado, mas diminuiu uns 80%, diminuiu uns 80%, entendeu? Só que assim, só que eu ainda estou pelo menos fazendo o que eu gosto, cara, eu tô aqui falando com vocês sobre economia, a gente tá falando com vocês aqui sobre política, volta e meia eu pego uma placa de vídeo, eu faço um teste, eu tô fazendo planos pro meu novo laboratório, eu tô fazendo meu site novo, tá ligado? Eu tô trabalhando, cara, eu tô fazendo um site novo pro papahard.net, eu tô trabalhando num jogo, cara, eu tô trabalhando num jogo, sacou qual é que era? Então, tipo assim, tirando a parte financeira, que não tá legal, não vou dizer pra vocês, não posso reclamar também, não tá legal, não tá como era antes, mas tá ok, mas pelo menos eu estou trabalhando numa coisa que eu tô curtindo pra caralho, cara, onde eu sento aqui no computador e falo assim, o que que eu vou fazer agora? E é legal porque tem tanta coisa pra fazer, tanto como falar de política, como falar de economia, como trabalhar no site ou testar coisas do site, essa semana o programador passou um monte de coisa, ela tinha que testar um monte de coisa, e login, sem, e sair, voltar, e é tudo tão legal que tu se sente, no final do dia tu sente e fala, ufa, cara, hoje o dia foi da hora. Sabe, porque uma coisa é tu ficar desgastado com o trabalho e tu chegar no final do dia e falar assim, caralho, que dia de merda, e outra coisa é, tu trabalhou pra caralho em coisas que tu gosta, em coisas que te fazem feliz, e tu chega em casa e fala, puf, caralho, amanhã mais um dia, toma aquele banhão, vai descansar e já era. Então, Alex, se tu tem um propósito hoje dentro do Brasil, eu ficaria no Brasil, irmão. Se o emprego que tu tem hoje te faz um ser humano, entre aspas, completo, fica no Brasil, irmão. Agora, se a oportunidade da tua vida pode ser essa, se a oportunidade da tua vida e tu ter essa vontade é indo embora pra Alemanha, vai embora, cara. Tá ligado? É você que tem que decidir, não é uma questão mais nem financeira, tá ligado? É uma questão mais de o que tá dentro de você. Creio que você já deve ter um pezinho de meia, creio que você já deve ter uma certa segurança financeira, creio que você já deve ter uma casa ou um apartamento, deixa alugado no Brasil, faz um plano B, C, D, né? Eu fiz todos os meus planos, né? Eu tinha o plano A, aí eu tinha o plano B, o plano C, e eu já tô no plano E, eu acho, tá ligado? Mas estamos aí, tá ligado? Estamos ainda trabalhando tendo um propósito, que eu acho que é isso que falta, não apenas na geração mais nova, mas também nos mais velhos. O cara vai ficando velho, o cara vai acumulando capital, o cara vai tendo dinheiro, e chega ali no final e... E aí? O que a gente faz agora? Eu sei, eu vejo muito bem o que eu vou morrer fazendo, cara. Eu vejo muito bem o que eu vou morrer fazendo, tá ligado? Espero que vocês tenham ainda, tenham já pegado a ideia do que vocês vão fazer até o final da vida de vocês, tá ligado?